Daixa! O que é Isadora? O que é? O que é Lucia? Tu te acerques... Mais tu te acerques beaucoup, teu as tuoi et tu te acerques. Tu te acerques du sol, tu te acerques, tu te acerques! Tu te acerques que tu te acerques. Éstos que tu te acerques de toi? Éstos que tu te acerques me suis des maisons. Eu não sei que não tenho a minha mãe. Taisha, é que você compara? Quem é que eu mereço a minha mãe? Eu não sei, mas eu trabalho. Não sei, não sei. Tensão aumenta. Eu sinto que eu estou aqui. E se ele aumenta, eu não sei. minha irmã vive! Tá e joinha! na leça ou apontri la caimor.